Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. A aldeia de Idenha-a-Veda também é outro local a visitar. Idenha-a-Veda é uma povoação do concelho de Idenha-a-Nova. É uma pequena vila que parece adormecida, mas cujo passado histórico teve uma importância testemunhada pela catedral e pelas inúmeras ruínas. Diversos vestígios evidenciam a permanência de outras civilizações neste local, entre outros o pódio de um templo romano, a torre dos templários, a porta norte, a igreja matriz e o plourinho. Procura vestígios da permanência dos romanos nesta pequena aldeia.